Oi, eu sou a Gabriela, esse é o Rodolfo, meu marido, e a gente veio falar um pouquinho sobre amor. O que é o amor pra você? Nossa, o que é amor pra mim? Pergunta difícil. O que significa amor pra você? Ah, eu não sei! Amor pra mim é o sentimento mais nobre que você pode ter por alguém. É aquela vontade de estar junto, de ficar perto, de fazer planos e construir uma vida a dois. Amor pra mim é o sentimento mais grandioso que existe, o sentimento que mais une as pessoas. Meu, tá na ponta da língua, mas sabe quando você não consegue explicar? E se você me perguntar o que é o amor, eu diria que é aquele sentimento que vai além das coincidências. O amor não reconhece obstáculos e não recua diante de qualquer sacrifício. E pra você? Segundo o dicionário, o amor é afeição por outra pessoa. Quando a gente tem esse sentimento, a gente quer estar junto, a gente quer estar perto, a gente quer cuidar. E o sentimento de amor, ele é demonstrado através das pequenas coisas. Por exemplo, quando ele faz o meu café de surpresa sem eu ter pedido, ou quando ele entende que eu tô nervosa, ele faz um brigadeiro. É um sentimento que a gente não consegue medir, a gente não consegue explicar, mas eu acho que é o sentimento mais importante que o ser humano pode ter em toda a sua trajetória na Terra, em toda a sua vida. O amor é um sentimento de carinho e demonstração de afeto que se desenvolve entre seres que possuem a capacidade de o demonstrar. Acho que o mais importante de tudo isso é saber que nesse caminho todo pela frente vão ter problemas, dificuldades, frustrações, mas que ainda assim você quer estar com aquela pessoa. Amor pra mim é liberdade. É você poder ser quem você realmente é e aceitar quem o outro realmente é, sem nenhum rótulo e sem nenhum julgamento predefinido. Amar de forma sincera e verdadeira exige que você seja tolerante com os erros e aceite principalmente as diferenças. Aí sim rola um sentimento de amor e de confiança. Muitas vezes tem um amor que é o amor de mãe, que é o que eu tenho muito forte pelos meus filhos, que é ver eles bem, é dar pista, é libertar. E essas pequenas atitudes, elas são uma escolha. A gente escolhe estar junto e renovar os nossos votos todo dia. E elas são também uma construção que a gente faz junto pras coisas ficarem melhores, porque o amor tem que ser uma sensação boa. Então acho que é isso que a gente constrói junto. Uma vida sem amor com certeza é uma vida mais cinza e sem graça. Em nome de toda a espera, eu desejo pra vocês aí de casa um feliz dos namorados. E gente, vamos acreditar, né? Namorando ou não, o amor no fim sempre vale a pena. Amorando ou não, o amor no fim sempre vale a pena.